Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês torcedores do Fortaleza, torcedoras do Leão, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo eu vou comentar com vocês sobre 6 jogadores de lado de campo para o Fortaleza. É isso, a luz até, a luz até. É da live que fiz ontem no canal Expresso Tricolor, falando de jogadores para o Fortaleza. Neste vídeo eu vou citar apenas um nome dentre os jogadores de lado de campo que eu falei na live, que fiz no Expresso, recomendo que vocês assistam, porque também é live no Expresso, que é um dos canais seríssimos aí da mídia alternativa do Fortaleza, que eu respeito muito, e eu recomendo que vocês vejam lá a live. Neste vídeo, portanto, vou falar de apenas um nome que eu citei lá dentre os jogadores de lado de campo, e vou falar de mais 5 jogadores que acho muito interessantes aí que o Fortaleza eu poderia ir buscar. Jogadores que para mim podem ser alternativas muito interessantes para o Fortaleza, gente. Grandes alternativas de mercado, jogadores que podem ser aí úteis, não somente por entregar futebol ao Fortaleza de qualidade, mas também um grande lucro financeiro aí, caso eles se adaptem, evidentemente, ao PC. Ok, gente? São 6 jogadores. Antes disso, contudo, falo para você que este vídeo aqui tem o patrocínio da 1xbet, que é um parceiro aqui do canal, patrocínio do meu canal. Então, para você que curte uma aposta esportiva, eu sempre vou indicar a 1xbet, porque é uma casa de aposta enorme, gigantesca e, ao mesmo tempo, trata você como um consumidor. Então, não é desse tipo de casa de aposta que eu fico se envolvendo em problema aí, né? Não se envolve em problema. Então, eu confio, por isso que eu falo, dessa casa de aposta aqui. Mas, para você, tá? Que curte uma aposta esportiva, beleza? Se não conhece, usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. E, quando eu fizer, não deixe de colocar o código promocional 1xJosa, porque ele vai permitir a você que você dobre o valor do seu depósito inicial, caso queira, ou então. Ou, né? E, no caso, para divulgar para eles por que você chegou lá na casa de aposta. Eles vão, a partir daí, continuar a patrocinar o meu trabalho aqui. Beleza, gente? Vamos lá, então? Falar dos 6 nomes que eu acho interessante para a Fortaleza, no caso. Vamos lá. O primeiro nome trata-se de um jogador da 2ª Divisão do Futebol Argentina, é isso mesmo. Mas, Rosa, 2ª Divisão, por que nós somos assim, né? Por que a gente levanta o nariz diante de algumas situações, né? E aí, eu não estou falando só do torcedor do Fortaleza. Eu estou falando de torcedores aí, de quaisquer equipes aqui do futebol brasileiro. Que, quando a gente fala de jogador da 2ª Divisão, já torce o nariz, né? O Moisés, em vez de qual divisão, né? É da 2ª Divisão. A 2ª Divisão da Argentina é muito parecida com a do Brasil. E o jogador que se destaca lá pode perfeitamente jogar, não somente em equipes grandes do futebol da Argentina, como também aqui, grandes do futebol brasileiro, né? Trata-se do Lucas Gonçalves. É um jogador de 25 anos. Ele pertence ao Deportivo Madrid. E é um jogador que joga pelo lado esquerdo, é um ponta esquerda, né? Que joga com o pé trocado. Leva a bola até o fundo do campo, evidentemente. Até mais ou menos ali, a proximidade da área. E faz o facão. Ele pode atuar também pelo setor. Direito, se for o caso. Ou até mesmo de centro-arvante. E por que? Porque tem muita intimidade ali com o texto final. O Gonçalves, para vocês terem ideia, nos últimos 17 jogos da equipe do Deportivo Madrid, ele marcou 12 gols. Ele é rápido, embora a rapidez não seja tão absurda assim. Ele é driblador. O drible não é daquele tipo que quebra muito linha. Mas é um drible que coloca a bola na frente e ninguém pega, né? Ninguém pega. É muito atento. O jogador que joga com a cabeça erguida. Baita atacante, esse Lucas Gonçalves. Essa é uma enorme, gente. Gigantesca oportunidade de mercado para o Fortaleza. Detalhe importante. Olha só. Quando eu faço esses vídeos de jogadores para uma determinada equipe aqui no Brasil, né? A tendência é que outras equipes vão atrás desses jogadores. Então, o Fortaleza precisa abrir os olhos. Se realmente achar que um desses jogadores vale a pena, corre. Porque a partir de agora, a partir do momento que esse vídeo for publicado, outras equipes vão atrás. Os torcedores dessas equipes vão ficar enchendo o saco dos seus dirigentes falando desses jogadores até que um ou outro dirigente acaba indo atrás desses jogadores. Já aconteceu muito. Então, o Fortaleza abre o olho, corre. Lucas Gonçalves é uma grande oportunidade. Fazedor de gols, né? Finaliza muito bem. Tem um drible aí que realmente de cada 10 tentativas ali com o marcador ali, adversário, ele vence pelo menos 8, gente. Então, fica a dica aí, Lucas Gonçalves, 25 anos do Deportivo Madrid, ali da Argentina. Beleza? Brasileiro. Fez só um jogo na temporada até agora. Pertence a uma equipe do futebol, da Serie A do futebol brasileiro, mas que não está sendo muito aproveitado ainda. Acho até que o tratamento a este jogador não é dos melhores. Pelo que ele joga e pelo que ele representa, pela qualidade que ele tem, poderia ser melhor tratado pelo Goiás. Mas estou falando do Pedro Junqueira, que para mim é um dos grandes talentos jovens hoje do futebol brasileiro. Embora poucas pessoas falem desse jogador. Driblador, né? Jogador de personalidade. Não entendo porque não recebe mais oportunidade no Goiás, tá? Ele é um ponta-direita. Tem apenas 19 anos. Ponta-direita. Pode jogar também pelo setor esquerdo, né? Da equipe. Pode jogar também até mesmo ali como segundo atacante, na minha opinião. Ele é um jogador que joga pelo setor direito e ele é destro, né? Ou seja, ele vai até o fundo do campo. É driblador. Joga com velocidade. Quando chega no fundo do campo, é quando cruza. Cruza bem. E quando entra na área através do drible, aí é um Deus nos acudas. Pedro Junqueira. Grande oportunidade aí para o Leão. Na minha opinião, quanto é que vale esse jogador? Para mim, os valores estariam em torno de 1,5 a 2,4 milhões de reais, né? Se ficar muito caro, pode tentar um percentual aí dos direitos do jogador. Mas seria em torno disso. 1,5 a 2,4 milhões de reais os valores hoje em torno do Pedro Junqueira do Goiás. Tá bom, gente? Muito bom, gente. É um grande talento aí do futebol brasileiro, o Pedro Junqueira. Fique de olho porque se trata realmente de uma grande promessa aí, tá? Fred Mina. Fred Mina é um jogador de uma equipe da segunda divisão do futebol do Equador, mas que estava no primeiro até pouco tempo, que é o Macaray de Ambato. O Fred Mina tem 24 anos. Um jogador que pertenceu a todas as seleções de base do Equador. Pertence à seleção principal do Equador também. É um jogador que é muito talentoso, né? O Mina, ele é um ponta-direita, que pode atuar também centralizado, como se fosse um camisa 10, né? Desculpa, como centroavante, mas também já jogou como camisa 10. Em três situações, pelo menos ele começou o jogo como camisa 10. Três situações, né? E pode atuar até mesmo pelo outro setor, o setor esquerdo. O Mina, gente, é muito talentoso, visão panorâmica, velocidade, drible em velocidade, muito bom, mas que nessa temporada não está tão bem. O futebol dele caiu muito nessa temporada. Agora a equipe dele também não está bem. Só agora que começa a se recuperar. Por que então estou indicando o Fred Mina se eu sou contra essa história de buscar um jogador que está com baixo rendimento? Primeiro, ele não está com baixo rendimento. Ele só não está com o mesmo rendimento das últimas três temporadas. Segundo, pensemos aqui em uma situação diferente. Aquele jogador que manda muito bem na temporada. Jogou demais. Só que quando você olha para as últimas temporadas dele, ele não era a mesma coisa. Não estava jogando tão bem. O que mostra que, de repente, nessa última temporada dele foi... Ele foi tão bem nessa última temporada por causa de alguma circunstância, né? No caso do Mina, é o contrário. Ele não está tão bem como já esteve antes, mas nas últimas três temporadas ele jogou muita bola, gente. Muita bola. O que significa que as circunstâncias atuais estão atuando para que ele não jogue tão bem assim. Mas que ele é craque. Que ele é muito... Craque não. Que ele é muito bom. Ele, de fato, é muito bom. Acho que ele não fica muito tempo no recordador, não. E eu não entendo até agora por que ainda está no macará. Quanto custa o Mina? O contrato dele aí tem um certo... É longo, né? O contrato dele. Eu não tenho agora a data precisa, mas é longo. Me fala da data precisa, mas eu não lembro, né? Mas é longo aí, sim. Agora, no caso, qual seria o valor desse jogador? Na minha opinião, esse jogador poderia ser contratado hoje pelo Fortaleza por algo em torno de 7 milhões de reais. 7 milhões de reais pelos direitos totais, por 100% dos seus direitos. Ou então, o Leão poderia pensar em ter apenas um percentual desses direitos aí do jogador e aí pagaria bem menos por ele, ok? Frege Mina, muito bom. Mas a ressalva, nessa temporada, não está tão bem assim nessa temporada como já esteve em outros momentos, tá bom? O cara que eu vou falar aqui agora é... É uma grande oportunidade de mercado. Gente, esse jogador e o primeiro, o Lucas Gonçalves, pra mim, talvez sejam as duas grandes oportunidades de mercado que o Fortaleza precisa correr, tá? Eu estou me referindo ao Alexander Alvarado, gente. Pertence a LDU de Quito. Tem apenas 24 anos de idade. É um jogador ponta esquerda, né? Que pode também atuar como ponta direita. Atua com o pé trocado. É um jogador de altíssimo nível. Uma leitura de jogo primorosa. Que, na minha opinião, o coloca também como um camisa 10 em potencial. É um jogador que tem drible, tem velocidade. É um jogador que... Pensem o jogador Moisés driblando. Ele tem a qualidade do drible do Moisés. Pensem a velocidade do Moisés. Ele é mais veloz do que o Moisés. Pensem a capacidade dele, por exemplo, de deixar o lado do campo, ir para o meio de campo, ou até mesmo ir para o outro lado do campo. Nisso ele supera absurdamente o Moisés. É isso mesmo. É tudo isso, Josa. É bem mais que isso. Não está exagerando? Deem olhada, por exemplo, nos vídeos dele no YouTube. Claro que os vídeos do YouTube, geralmente, pintam uma situação ali que nem sempre corresponde à realidade. Mas, no caso deles, você vai ver que tem situações ali que não dá para não achar que o cara é muito bom. E ele, de fato, é muito bom. Outra coisa. Personalidade monstruosa. Não foge de jogo grande. Quanto mais o jogo é importante, mais ele cresce. Pertence à seleção do Equador. Pertenceu a todas as seleções de base do Equador também. Esse jogador, o Alvarado, ele é caro. Um pouco caro. Contudo, tem uma coisa interessante aí. Chegou há pouco tempo aí a Lideu de Quito. Só que a multa dele, gente... Daí o fato de ele ser uma grande oportunidade. A multa dele é de 8 milhões de reais. É isso mesmo. 8 milhões de reais é a multa para esse jogador. De boa, na minha opinião. Esse jogador vale umas 3 vezes mais hoje para tirar do Equador. A Lideu poderia perfeitamente vender, sei lá, por 15, 20, 25 milhões. Chegando no futebol brasileiro e jogando no Fortaleza o que ele joga hoje na Lideu, certamente que vai valer muito mais dinheiro que isso. A gente está falando de um jogador que tem um futuro certo na Europa e que vai realmente deixar... No caso, se o Fortaleza o contratar, deixaria o Fortaleza em pouco tempo aí, mas por muitos milhões. Contrataria por 8 milhões e venderia por, no mínimo, 8 milhões de dólares. Esse jogador, que de fato, ele é diferenciado. Dessa lista, é o que mais... Assim, pensa o jogador que tem as suas características. Eu estou falando de jogadores aqui que têm muitas habilidades. O jogador tem um conjunto de habilidades, o jogador consegue mandar muito bem ali no ataque, na transição para o combo de ataque, nos passos, na visão panorâmica do jogo, enfim, na pisada dentro da área, aquela coisa toda. Então, são as características do jogador. O problema das características é que, às vezes, elas não estão sempre de acordo com a execução dessas características. Não é isso? Então, por exemplo, o Fred Mina, neste momento, ele não está executando tão bem as boas características do seu jogo como já executou em outras temporadas. De todos esses aqui da lista, na minha opinião, aquele que executa melhor as suas características é justamente esse jogador aí, o Alexander Alvarado. Então, fica a dica, 8 milhões é a multa por esse jogador. Chegou com 8 milhões de reais, você compra. Se o Fortaleza não correr, o Botafogo vai fazer isso, o Vasco vai fazer isso, uma outra equipe aqui no Brasil vai fazer isso. É uma das grandes oportunidades de mercado que o Fortaleza pode ter nessa temporada, tá bom? Davi Martínez. Davi Martínez é um jogador venezuelano, do Monagas, tem 17 anos. É um neném, um bebê, é. Um bebê que joga bola. Um bebê que se comporta em campo como um homem grande, né? Muita personalidade, visão também bastante panorâmica, um jogador que é muito bom, é driblador, é ousado, né? Vai pra cima, vai pro A1 e ganha sempre no A1. Entra na área com muita qualidade. Agora, é um jogador que tem ali duas questões. Primeiro, precisa corrigir os altos e baixos que às vezes ele pratica no seu jogo. Acho que isso é comum. Há pouco tempo que ele virou titular da equipe do Monagas, né? Ainda é muito jovem. E o segundo ponto, acho que tem que melhorar a questão da recomposição defensiva. E acho que isso também é tudo bem, porque é muito novo, né? Então tá tudo muito bem ele não mandar tão bem assim. Mas dá pra melhorar. Mesmo assim, vale a pena a investida. Claro que tem que ter um combinado com o Voirana sobre a questão do jogador que chega e que precisa ser utilizado. Agora, esse garoto também vai ficar pouco tempo na Venezuela e na América do Sul, gente. É muito bom o Davi Martínez, tá? É driblador, corajoso, vai pra cima. Pensa, o melhor momento do Eric do Ceará, né? Quando ele vai pra cima dos defensores. O Martínez é do mesmo nível, só que eu acho até que vai pra cima dos defensores com muito mais confiança e tem um sucesso muito maior do que o jogador do arquival do Fortaleza neste momento. Tá bom, gente? Pra finalizar esta lista, é um jogador que muita gente já tá falando dele e não é tão fácil assim, virtude de que alguns clubes europeus já estão também de olho neste jogador. Trata-se do Alexander Aravena. Aravena é um jogador que pertence à Católica de Santiago, 20 anos apenas, apenas 20 anos, ponteiro esquerdo, que pode jogar também como centroavante, pode jogar também como ponteiro pela direita, um jogador de altíssimo nível, decisivo, driblador, corajoso, também é uma visão muito ampla do jogo, um jogador que se associa muito bem com outros ali no setor de ataque, um jogador que tá aprendendo a marcar demais, tá evoluindo muito e o futuro dele certamente é na Europa. O contrato dele vai até o final deste ano. De tal sorte é que um pré-contrato ele já pode assinar com quaisquer equipes, né? Não é tão simples assim, talvez seja o mais complicado de todos aqui para o Fortaleza contratar, mas se contratar, vai ganhar dinheiro com ele. Por quê? Porque a Europa já entendeu que esse cara joga muita bola, gente. Muita bola. Jós, oferta concreta para o Aravena hoje na Católica. Chegou qual proposta? Nenhuma. Só conversa. Tem clube europeu que tá querendo contratar, que tá falando que pode contratar. Não chegou nenhuma proposta para o Aravena até o momento junto à Católica de Santiago de Quito, tá bom? Então fica a dica aí de um baita jogador que poderia ser muito útil ao Leão, tá bom, gente? São esses nomes. Se gostou, deixa o like. Curtiu muito? Achou que vale a pena? Mande valeu demais para dar uma força aqui para o canal também, tá? E se, a depender, por exemplo, do prestígio de vocês a este vídeo, que eu quero que vocês compartilhem com os amigos de vocês, né? A depender do resultado desse vídeo, amanhã ou depois de amanhã eu farei também um vídeo sobre meio-campistas, né? Ou laterais ou zagueiros para o Leão do PC. Beleza, gente? É isso, então. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo aqui. Até o final.